A Teoria dos Cosmos, criado pelo Amador, volta a deixar esse personagem aqui em cima sobre o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Uou! Pera, tem alguém abrir a porta. Querido, pode vir aqui, por favor? Ih, parece que a situação não tá legal. Não. Eu sinto muito, meu bem. Mas depois que o Adam me traiu, eu não sei mais se tem condições de cuidar de uma criança. Não, eu não quero ficar com você. Por favor, não me leve de volta para aquele lugar. Não me deixe sozinho. Vocês são como minha família. Eu prometo que não vou mais dar trabalho. Vou ser um bom filho. Não vou me notar que eu estou aqui, mas por favor, me deixe ficar. Por favor, me perdoe um dia. Ai, meu Deus. Pelo que eu entendi, ele era adotado e ele tá voltando agora pro orfanato. Não se preocupe, ele vai ficar bem. A Teoria dos Cosmos. O minifilm original apresentado por Madu Kaze. O Casey. Finalmente 18 anos. Não acredito que eu sou um adulto, cara. Na verdade, a fase adulta só começa às 21. Pode parar. É meu aniversário. Não estrague a minha alegria com seus conhecimentos nerds. Hoje eu só quero beber e curtir a noite do meu aniversário. Chame a galera toda da minha faculdade. Quem sabe você não conversa e interage. Tem umas garotas solteiras. Você poderia desencalhar logo essa noite. Conheça algumas. Se você quiser, eu te apresento a elas. A menos que você seja gay. Orion, você é gay? Assim, nenhum problema se você for. Estamos no século 21 e tudo. Acima de tudo, você é meu mano e eu te considero pra caramba. Só ficando chateado por você nunca ter me contado em todos esses anos. Se bem que você sempre apresentou sinais bem claros disso. Eu não sou gay. Ah, não? Esquece o que eu falei, Billy. Você é só um encalhado e antissocial mesmo. Mas isso pode mudar nessa noite. Tá vendo aquelas duas garotas? Por que não tenta só se apresentar? Eu não consigo se... Você sabe. Bem, não vou te forçar a fazer algo que você não queira. Mas você sabe que uma hora ou outra a vida vai te forçar a interagir com as pessoas, né? Eu vou tomar um ar. Tudo bem. Gente, a situação tá meio tensa. Ah. Rodeio lugares cheios de gente. É melhor eu ir embora logo. Liga o parouca da minha visão no depois. Podemos fazer algo só nós dois outro dia. Ok, talvez na porta da frente não tenha pessoas. Colise, você sabe se essa é a entrada da boate? Você tá falando comigo? Sim, ué. Você é a única pessoa aqui. Na verdade, está aí a porta dos fundos. A entrada fica do outro lado. Seus olhos. Se parecem com a noite mais estrelada e brilhante do mundo todo. Isso era pra ser algum elogio? Eles são bonitos. Ah, valeu. Qual a constelação favorita? Minha constelação favorita? Órion? É a única que eu seja que é meu nome. E agora, eu falo alguma coisa pra ser educado? Por que ela ainda tá aqui? E a sua, qual é? Sabe que eu nunca decidi e gosto de várias que é impossível escolher só uma. Você é um amigo de aniversariante ou um convidado da festa? Sim, eu sou amigo dele. Vim pra cá pois precisava de um A. E você é uma amiga do Cadem? Na verdade não, eu nem conheço o cara. E pessoal do mundo da faculdade disse que compareceria e falaram que quem quisesse poderia vir. E como eu não tenho muita coisa pra fazer hoje, achei que poderia ser legal. Mas sinceramente, eu não sou muito de festas, então estou quase me arrependendo. Somos dois. O que me diz de largar essas pessoas e dar uma volta por aí? Eita. Sério? Mas nem nos conhecemos. Por isso mesmo, vamos nos conhecendo nesse meio tempo. Tudo bem, por que não? Olha, pra que já ir embora? Encontrou. Oi Cadem, só estou ligando pra avisar que não poderei voltar pra sua festa. Feliz aniversário, mano. Vamos fazer algo só nós dois dessa semana. O que você tá fazendo de tão importante que não pode voltar e ficar? Não precisa vir falar com todo mundo porque eu sei que você é um antissocial do... Eu tô com uma garota aqui e ela estava indo pra sua festa. Ela me convidou pra dar uma volta e acabei aceitando, então eu estou aqui com ela. Tá tudo bem, eu ouvi um grito do telefone. Por Deus Cadem, se acalme. Não é nada demais, você vai... Desculpa, eu me empolguei. Você está começando com outro ser de espécie igual. Boa sorte, meu irmão. Vai na fé e seja feliz. Então, pra onde vamos? Você não tinha nada em mente quando sugere isso? Eu até tenho, mas é um lugar bem pessoal pra mim e não acho que você iria gostar. Eu não me incomodo de qualquer lugar que seja. Você não sabe se eu posso gostar ou não. Vamos fazer o seguinte. Você me leva pra algum lugar que você gosta muito e eu tenho algum valor. Você começa ou pode ser qualquer canto da cidade. Certo. Isso é deveros curioso e estranho. Nunca provou o Waffle? Sou uma garota de anteriores e nunca morei em uma cidade grande até agora. Mas isso tem cara de ser bom. É muito bom e quase impossível não gostar. E então, por que eu escolhi este lugar? O meu pai do tio me levava aqui quase todo dia para tomar café da manhã. Foi ele quem me fez experimentar ou amar essa comida. Eu fui neste lugar onde criei as melhores memórias da minha antiga família. Curioso. Pelo seu tom de voz dá uma certa dor e receio. É, eu estou bem. Não é nada demais. Bem, eu realmente gostei muito e com certeza virei mais vezes. Agradeço imensamente por me mostrar uma das grandes maravilhas do universo que é isso. Sua boca está toda suja. É para ficar com um gostinho na boca mesmo quando eu sair daqui. Ah, mas eles estão se divertindo. Tentando fingir que não o encarou por mais tempo que o normal. Bem, acho que agora é a minha vez. Mostre-me o caminho. Eita. Nós podemos ficar aqui em cima. O prédio está fechado e abandonado há anos. Relaxa, ninguém vem para cá, não. Vem dar uma olhada. A vista da cidade de cima. Nossa. A vista é linda. Tenho que concordar com você. Sempre que eu preciso de um tempo para mim mesma, eu venho aqui para cima para contemplar o universo. Nunca trouxe ninguém para cá antes. Sinta-se especial. Me sinto honrado. Obrigado pela confiança também. Eu adorei este lugar. Fico feliz que tenha gostado. Elas são lindas, não são? O quê? As estrelas estão lindas hoje. Parece estar fazendo um espetáculo no céu. Se exibindo para todos os integrantes dessa terra. Ou talvez nem se importe com a audiência, apenas brilhe intensamente. Ela parece diferente ao falar sobre isso. Que coisa. Eu ainda não sei seu nome. Como se chama? O meu nome é... Você acredita em almas gêmeas? Eu nunca sei. Nunca pensei muito sobre isso. Eu nem consigo estar perto de pessoas muitas vezes. Não consigo puxar assunto ou manter uma conversa. Como que eu teria alguém um dia? Por que a pergunta? Se existe uma pessoa perfeita para cada um de nós, talvez passamos a vida inteira sem saber seu nome. Quer dizer, existem bilhões de pessoas no planeta e não chegamos a conhecer nenhuma pequena porcentagem desse grande total. A probabilidade de você conhecer alguém que te faça absolutamente feliz é bem pequena. Ela pode estar do outro lado do mundo, comendo cereal matinal e passando pelo parque. Nunca nos esbarraremos. Ela é capaz de ter encontrado um outro alguém, acreditando cegamente que ele é o amor. E essa simples noção de que nunca conhecerei me deixa triste. Eu nunca tinha pensado nisso. Mesmo com essa percepção, eu queria acreditar em alguma coisa às vezes. Ter algo para surpreender. Talvez eu acredite que existe seu destino, que o universo coloca pessoas em nossa vida. Gostaria de brincar com as possibilidades e fazer um teste. Se o destino quer que nos conhecermos, ele fará a gente se encontrar outra vez. Se isso acontecer, podemos nos conhecer melhor, trocar de números e isso é... Para deixar mais difícil, não poderemos frequentar a cafeteria. Claro, se for, tudo bem para você. Ok, tudo bem para mim. Beleza, parece que temos um acordo. Você parece ser muito legal, garoto coelho de estrela. Vou torcer para nos encontrarmos de novo. Se olhar por este ângulo, você consegue ver Orion. Sua constelação favorita está no céu. O nome vem de um deus da mitologia grega e o caçador. Zeus o transformou em uma constelação. De fato, é uma constelação muito bonita. Você tem um ótimo gosto. Nossa, quanta inflação. A mina manja mesmo. Suas atras pareciam pequenas estrelas formando constelações em seu rosto. Sem que me desse conta, ela não saiu da minha cabeça. Eu queria vê-la de novo. Será que eles vão se encontrar? E o amigo? Deixa eu ver se eu entendi. Você conheceu a menina que estava indo para a minha festa? Ela te convidou para sair por aí? Você se vira uma linda noite mágica de contos de fadas? E você simplesmente vai embora no final sem ao menos saber o nome dela? Não me fala como se fosse ideia minha. Foi ela quem quis assim. Eu até queria uma forma de contato, mas não tive coragem de pedir. Bem, se estava indo para a festa, ela provavelmente deve ser na universidade. O problema é que eu convidei quase todas as garotas. Até que eu não conheço para me enturmar. No que de fato preciso, com uma beldade dessa, não tem como sucesso. Mas realmente não me lembro de uma garota com sardas e cabelo preto. Me desculpa mesmo por não conseguir te ajudar no seu único recinto de vida amorosa. Tá, tudo bem, sabe? À essa altura eu já perdi as esperanças de que a encontrarem de novo. Não fica assim, sempre tendo outras oportunidades e outras pessoas também. Mas estou orgulhosa, viu? Você conseguiu interagir com uma pessoa, é um grande avanço. Atenção a todos. Essas são Zoe, Blake e Karina Comberbel. Ambas integrantes da faculdade de gastronomia da universidade vizinha. Espero que terem um tempo para ouvirem elas se apresentar. Muito obrigada, pessoal. Bem, eu e a Karina viemos apresentar o projeto do nosso trabalho. Quem tiver interesse em se voluntariar, basta levantar a mão. Alguém está ali. Naquele momento, eu senti como se meu coração tivesse errado uma batida. Talvez tenha sido uma ideia. Ah, olhos de estrela. Que coincidência boa, não sabia que você fazia faculdade aqui. Bem, pelo visto passamos os testes, adoraria te conhecer melhor agora. Aquela noite foi incrível para mim, estou feliz de nos encontrarmos de novo, seja pelo destino ou não. Eu também estou feliz. Ele saiu. Ah, ele voltou. Muito prazer, me chamo Orion Lewis, tenho 19 anos e faço faculdade de artes. É um prazer te conhecer, Orion. Acho que meu nome, você já sabe, porque seu professor falou na apresentação. Eu tenho 18 anos, faço faculdade de gastronomia, pois sou completamente encantada pelo espaço. Eu meio que percebi isso muito bem no dia que nos conhecemos. Pois é, acho que sou bem ruinzinha de esconder. Acho que estou de dever no número, não é? Se insiste que sou eu para recusar. Bem, é melhor eu ir, ainda tenho aula hoje e você também. Te mando mensagem depois, beleza? Eu queria saber... Não seja tão covarde, não é tão difícil dizer, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu bem queria saber se... Calma, mas está tudo bem, não deixe as palavras ficarem. Feche os olhos, respire fundo e acalme seu coração e cérebro. Eu queria sair com você de novo, como aquela vez. Se não fizer, não precisa ser um encontro. Claro, eu adoraria. Te mando mensagem quando chegar em casa para decidirmos o dia. Conseguiu! Oh, escova nos dentinhos, feliz da vida. Nível um gif. Ah, o difícil que ela enviou. Gatinhos. Um meme de gato, sério? Faz parte da minha personalidade. Os emojis também se acostumem. Amei a sua foto de perfil, é de alguma série? Foi o desenho que eu fiz, na verdade. Meu Deus, você desenha muito bem, eu adorei. Se não se importar, adoraria ver mais alguns dias. Obrigada, que bom que gostou. Posso abrir essa sessão para você te mostrar mais. Me sinto honrada. Ih, eles estão começando outros papos. Aí eu falei para ela, se manca e parar, porque estava feia a situação. Notificação. Boa sorte na sua prova, vai dar tudo certo. E-mail reitoria. Eita, o que será? Ai, que orgulho, vocês têm um arraso. Por que eu deixei você vir? Porque eu sou seu irmão querido que está morrendo de curiosidade para conhecer essa garota que custou seu coração. Eita, o que está vindo? Você é Karina, certo? Eu acho que sei quem você é. Você faz faculdade de astronomia na universidade, não é? Você deve ser o Carden. É um prazer finalmente te conhecer. Olha, se importa se pegar um drink para mim, por favor. Por Deus, Carden, eu não sou mais criança. Relaxa, que eu não vou assustar sua mina ou para fora. É só para bater um papo saudável. Não sou eu quem vai te contar sobre o passado do Orion. Mas ele passou por algumas coisas que o afetaram pra caramba. Por causa disso, ele desenvolveu vários problemas de autoestima, saúde, confiar nas pessoas e se relacionar. Ele deve gostar muito de você e confiar para ir tão longe, viu? E se ele gosta, eu também gosto. É um prazer te conhecer também, Karina. Puxa, muito obrigada, Carden. De nada, amigona. Qualquer coisa, pode contar comigo. Daí sim. Se divertiram e não sejam precoces. Vocês me desculpam por ele. Relaxa, ele não falou nada demais. Gostei do cabelo. Obrigada, queria fazer algo diferente, então eu deixei mais soltinho. Não foi muito fácil, pois ele é uma verdadeira juba de leão rebelde. Vamos então? O senhor está me devendo uns waffles. Então, o seu amigo é bem legal. Como foi que vocês se conheceram? Eu sou o alfa e fui abandonado pelos meus pais biológicos. As mulheres do orfanato me disseram que me encontraram no lixo. Sempre viviam o orfanato quando me adotaram. Era apenas uma questão de tempo. Até resolverem que não me queriam mais e me levarem de volta. Foi assim até eu fazer 18 anos e me virar por conta própria. A família do Carden me adotou uma vez, mas quando sua mãe foi traída, ela não teve condições de cuidar de duas crianças. Ah, então era a mãe dele. Somos praticamente irmãos. Quando voltei para o orfanato, pensei que nunca mais eu veria de novo, mas quando saí de lá no passado, nos encontramos. Ficamos bem próximos desde então. Ele é minha única família. Oh, ela abraçou ele. Ai, que fofinho. Eu aceito muito, nem posso imaginar pelo que você passou. Me desculpa por ter perguntado, eu não queria te fazer se lembrar. Tá tudo bem, não tinha como você saber, eu quis contar, só senti que podia confiar em você. A lua tá muito linda hoje, né? É verdade, as estrelas também. Se beijaram! Que bonitinho! Fiquei nervosa por um momento achando que você não iria entender, mesmo sendo uma expressão bem... Toda vez que olho em seu rosto brinco, secretamente de fazer constelações. Mas, sinceramente, é uma das coisas mais lindas que já vislumbrei. Eu tenho uma teoria sobre as estrelas. Pode não ter nada a ver se é coisa boba ou muito fantasiada e nada a ver. Por favor, conte-me. E se nós fôssemos estrelas reencarnadas? Pense nisso, quase todos os comportamentos químicos do corpo humano vieram das estrelas e podem ser encontrados nelas. Eita. Grande parte dos átomos em nosso corpo foram fabricados nas estrelas como se fôssemos feitos de poeira estrelar. As pessoas costumam dizer para os mais novos que os mortos viraram estrelas, mas e se não fosse o paraíso que alegam existir e todos nós retornarmos a esse cósmico de onde viemos após a morte? E que bilhões de estrelas morrem por segundo, mas apenas quatro humanos nascem por segundo. De fato, há uma grande diferença entre os números para levar isso. Mas e se toda essa energia fosse parar em todas as formas de vida possíveis, e não apenas dos humanos, como as plantas, animais? Talvez existem outros mundos repletos de outras populações esperadas pelo universo que também viraram estrelas? É certo que nem todas as pessoas são boas ou no mínimo se afastaram. Por isso pensei que a hipótese dos buracos negros seria onde as almas ruins se dissipam. Mesmo parecendo impossível acreditar, às vezes estamos vivendo um momento da história com menos violência e maldade. Na história do universo também vivemos um momento em que menos buracos negros são criados. E se chegar uma hora em que a maldade do mundo acabará e todos nós não passarmos de pura energia estrelar? E se chegar uma hora em que não precisarmos mais vir à terra e vivemos felizes e livres pelo universo? Às vezes gosto de imaginar que eu te conhecia antes em alguma constelação do infinito universo e éramos felizes. Isso eu acho só uma coisinha que você pensa de vez em quando, talvez dentro da minha cabeção. Na verdade eu adorei. Você não deve se sentir segura ao revelar seus pensamentos e achá-los estúpidos. Você é brilhante e eu amo a forma que você enxerga o mundo. Obrigada, Orion, de verdade. Você me faz sentir mais segura e eu sempre sei que posso ser eu mesma com você. Que lindo. E casa, senhorita? Que cavaleiro. Então eu te ligo amanhã pra conversarmos? Escuta, nós precisamos. Eu tenho que te falar uma coisa. O que ela vai falar? A faculdade me mandou um e-mail estando me transferindo de novo para a minha faculdade, para a cidade natal. Aparentemente minha bolsa acabou e eu continuei a faculdade até me formar lá. Eu não queria voltar, mas eles não estão me dando a liberdade de escolha. Será que alguém vai me amar algum dia? Você não é conhecido por dar certo, mas vai ser só durante meus últimos anos. Tudo bem. Vamos dar nosso melhor. Ele não está muito feliz, gente. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Ele não veio. Oh, meu Deus. Karina. Órion. Não pensei que pode ir embora sem me despedir. Não me importa se isso for um sinal do universo ou do destino para que nós fiquemos juntos. Porque pode ser que eu e todas as pessoas não passem de menos estrelas perdidas no espaço ou em inconstração qualquer. Mas você, com certeza, é o Sol. Que ilumina todas as coisas ao seu redor e minha vida. Além de colocá-las nos eixos quando pensei em ter perdido. Sempre agradecerei a essas mesmas forças, pois mesmo entre as milhões de pessoas na Terra, encontrei aquela que algumas buscam a vida toda. Por favor, não desista de mim. Nunca desistirei. Ah, véi. Que história linda. Ela foi o meu primeiro amor. A única pessoa que... Pôde permitir amar e ser amada de volta. Não conseguiria chamar isso de outra coisa. Que não seja milagre. Aliança. Queria fazer o pedido há muito tempo. Você me daria a honra de ser o homem mais feliz do mundo inteiro? Claro que sim. Ai, gente. E acabou, meus amigos. Ah, não. Essa história estava muito incrível. O único erro dela foi chegar ao fim. Que eu queria assistir mais e mais. Estava muito fofinho o casal ali. E como vocês viram, ele foi uma pessoa que sofreu muito. E numa saída que ele foi comemorar o aniversário do amigo dele, acabou encontrando uma gêmea. Para quem tinha dificuldade de interagir com outras pessoas, bastou ali um encontro do nada. Para ele acabar encontrando ali a pessoa que ele, de fato, não sei se iria amar a vida toda. Mas iria ter uma parte muito feliz na vida dele. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que essa história é criada pela Madu. E o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vamos lá. Deixa eu pedir o que é muito importante. Deixa o like. Se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que se esqueci. E até o próximo vídeo. Fui.